Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente aqui no canal pra vocês. Em muitos outros esportes, em muitos outros jogos, a galera faz simulação de partidas, simulação de campeonato pra saber quem vai ser o campeão, quem não vai, e depois ficar comparando, certo? Então, eu resolvi fazer as minhas apostas para o CBLOL, para a primeira temporada, o primeiro split de 2018. E as minhas apostas vão incluir do primeiro time ao oitavo time, e depois também a fase de escalada, quem vai ganhar e quem vai ser o campeão do CBLOL. Vai ser isso as minhas apostas, beleza? Mas, vai ser no esquema que o pessoal costuma fazer nos outros jogos, vai ser no esquema não simulação, porque eu não tenho como simular o jogo, mas vai ser no esquema meio aleatório. Uma aposta aleatória. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Dentro desse saquinho aqui de mercado, eu tenho o nome dos oito times, certo? E dentro desse potinho, eu tenho oito posições. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quinto, sexto e oitavo. Eu vou sortear um time, uma posição, um time, uma posição. E aí, nós vamos fazer a tabela do CBLOL 2018. Então, bora lá? Vamos lá, então. Vamos sortear o primeiro time. Chacoalha. Vamos lá. Primeiro time. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o editor bota coisa bonitinha lá. Ah, eu peguei o papel dos números. Três. Então, o primeiro time está em terceiro. Os times estão aqui. Ah, eu troquei. Ah, enganei vocês e me enganei também. Chacoalha, chacoalha. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Chacoalhinho. Vamos lá. Então, quem vai ficar em terceiro lugar no CBLOL? Será? Na fase de pontos, a fase de pontos corridos. Será? Red Kennets. Red Kennets Corinthians. Então, Red ficará em terceiro. Vou deixar aqui. Juntinho. Vamos ganhar mais uma posição. Agora eu vou pegar. Vamos lá. Vamos ganhar mais uma posição. Vamos ganhar uma próxima posição. Sétimo. Fase de pontos. Quem vai ficar em sétimo no CBLOL? Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Ih, pega um. Peguei. Vamos ver. Quem vai ficar em sétimo lugar no CBLOL 2018, na primeira etapa, será Pain. Pain Game em sétimo lugar. Lembrando que são as apostas aqui super com base em sorte. Em barra nada. Vamos lá para a próxima. Para o próximo sorteio, próxima posição. Escolhi um aleatório. Oitavo. Oitavo. Último lugar e rebaixado direto do CBLOL. Será que vem o meu oito bonito aqui? Vamos ver quem será. Vou deixar de lado aqui também. E NTZ. E NTZ será a última colocada do CBLOL? Será? Está aí. Oitavo lugar. Vamos lá. Quem será o... 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 Sexto lugar do CBLOL. Quem será o sexto lugar do CBLOL? Vou colocar em ordem aqui na minha mesa, já para arrumar. Sexto lugar, lembrando, fase de pontos por enquanto. Sem escalada, sem nada. Sozinho. Kabum! Fazer de novo. Kabum! Ficará em sexto lugar, então. Bora. Mais um. Vamos ver. As posições estão diminuindo lá para o topo. Quinto lugar. Quem ficará em quinto lugar, então? Vamos ver o time que ficará em quinto lugar, segundo a minha simulação, mais do que precisa. Mais precisa que o GSTV. Em quinto lugar ficará... Team One! Team One, então, será o quinto lugar do CBLOL. Team One, que é a atual campeã, né? Defendendo o título aí. Vamos buscar mais um. Já tem três papéis aqui. Vou fazer assim e deixar cair um. Pronto, caiu. É grande, vamos ver. Quarto lugar, então, do CBLOL. Quem será o quarto lugar do CBLOL? O meu nome está totalmente aleatório. Cade! Viva o Cade, então. Por enquanto, saiu aqui como quarto lugar. Falta, então, primeiro e segundo. Tenho dois papéis aqui. Vamos jogar para cima. E vai ser... Esse. Vamos lá, então. Faltam dois papéis. Quem será o segundo lugar do CBLOL, então? Segundo lugar do CBLOL. Vai sair aqui na mão de quem? Deixa eu ver. São dois papéis. Vou pegar esse aqui, aleatório. Será... CNB! CNB, que mudou de logo, mudou a sua identidade visual. CNB será segundo lugar. E... Só para vocês verem aqui. O primeiro lugar do CBLOL 2018 da fase de pontos. Primeiro lugar. Aqui, primeiro lugar. Pro Gaming. A Pro Gaming será primeiro lugar na fase de pontos. Certo? Com isso, com isso, a Pro Gaming já estará na grande final. E nós teremos um sistema de escalada. E quais seriam os confrontos nesse sistema de escalada? Quinto contra quarto. Quinto, T1 contra Cade. Certo? T1 contra Cade seria primeiro. O vencedor enfrentaria a Red e o vencedor enfrentaria a CNB. Então, vamos fazer uma simulação. Eu vou enrolar os papéis de Cade e de T1. E vamos fazer uma simulação para ver qual sairia o grande vencedor dessa série. Vou fazer para o Goku aqui. Ó. Os dois numa mão. Vou embaralhar. Beleza? Embaralhei. Um em cada mão. Fala para o Goku escolher. Vocês não vão estar vendo. Goku, escolhe uma mão. Cheira. Se você cheirar, é nossa. À esquerda. Ele cheirou essa mão aqui. Não estou brincando. Vamos ver? Quem foi o vencedor do confronto entre T1 e Cade? Foi Cade. A Cade foi a vencedora. Então, a Cade passa ali do quarto lugar e vai enfrentar a Red Kenned. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa. Bora embaralhar bastante esses papéis. Caiu? Caiu? Caiu. Se caiu, é porque tem que ser esse. Certo? Não sei qual qual será. Cade e Red. E o vencedor? Cade de novo. A escalada da Cade. Por enquanto, está aqui funcionando. A Cade venceu a Red Kenned. Então, enfrentará a CNB. Terceiro contorno. No caso, o terceiro já foi, né? Perdeu. Mas seria Cade contra a CNB, que terminou em segundo na fase de pontos, para definir a vaga na grande final. E colocar aqui dentro. Chacoalhar. Caiu isso aqui. Cade! Parece até montagem. A Cade venceu toda a escalada, segundo as nossas apostas aqui imprevisíveis. E ela estará na grande final contra a Pro Game. E vamos ver quem será o grande campeão do Sabelon. Cade aqui dentro do pote. Pro Gaming também dentro do pote. Vamos chacoalhar, chacoalhar. Ó, pulou um para fora. Esse aqui. Os dois pularam, mas esse aqui pulou primeiro. Vamos ver. O grande campeão do CBLOL 2018 será... Pro Gaming! Pro Gaming na final vence a Cade. Não sei o placar, mas segundo as minhas apostas e a simulação que eu fiz aqui, esse será o grande campeão do CBLOL 2018 da primeira etapa. Pro Gaming. Pode me cobrar! Pode cobrar se eu tiver errado. Capa! Bom, galera, essa foi uma brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Como ficou a tabela, a simulação que eu fiz. No final do split eu vou conferir esse vídeo para ver se eu acertei alguma coisa. Cheguei perto, pelo menos, de algumas coisas. Eu vou sugerir que vocês façam isso também. Tentem fazer de uma forma aleatória, sortear os times. E coloquem aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Vamos fazer uma brincadeira para saber que time venceria o CBLOL aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos estão voltando a sair aqui no canal. Então deixa um like. Compartilha essa brincadeira com seus amigos. E, claro, se inscreve no canal. Está saindo 1x5 toda sexta-feira e alguns outros vídeos durante a semana. Os bastidores vão voltar agora com a volta do CBLOL também. Então tem muita coisa boa, beleza? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu! Fui!